Bom, gente, e diante de toda agressão, o pior fato foi porque eu tô com o maxilar todo quebrado. Eu fiz uma cirurgia ontem, por isso que ainda tô bem inchada, tô falando desse jeito. Ontem a hora começou, através dos exames eu sabia que tava com o maxilar quebrado, mas na hora que abriu a fratura foi pior do que imaginávamos. Então eu precisei fazer um enxerto ósseo e enxerto da membrana, membrana de colágeno. Então, com certeza se eu não tivesse operado ontem, lá em São Paulo, com o doutor que tem um projeto maravilhoso, que diante de tantas histórias que ele recebeu, ele escolheu a minha pra salvar os meus dentes, e foi por pouco, porque ele falou que por pouco tempo eu perderia os dentes, e se eu perdesse os dentes não teria mais nada a ser feito, porque eu ficaria com uma estética muito feia, ficaria um buraco no osso, eu perderia o osso frontal como se fosse de um mindinho. Então eu ia deformar toda a minha boca sem chance alguma de voltar atrás. Então eu agradeço muito, muito, muito ao doutor Luciano Dias e todo o seu suporte da clínica dele, que foram muito especiais pra mim. Obrigado. 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 Obrigado.